Um cantinho mais reservado assim, eu acho que seria mais maneiro, tá ligado? Sei lá Os porra aí me deixam assustado com as pessoas lá Essa parada, cara, é um cúmulo, tá ligado? Porque assim, é porra, é pesado isso, tá? Mas por exemplo, um maluco aí, qualquer, pega e comete um atentado, porra, é um cara maluco Fez uma merda Agora, porra, tu vai num show e tu morre porque o vagabundo pisou em cima de você Não tem, é um bom dia Caralho, é o cúmulo da... Cara, é o cúmulo da... não sei, cara É o cúmulo da falta de humanidade, tá ligado? Caralho, mano Eu não sei nem explicar Caralho Só vou em festa e dá pra sentar, porra, mano Não sentar, mas tipo, porra, não vou ficar lá no empurro-em-purro com 50 pessoas, cara Até porque eu vou me irritar, velho Vamos lá, ganha uma, viu? Tá difícil Não sei por quem é, hein? Sei que é jato fazer divulgação, a porta não manda ninguém pra achar pra jogar Pô, cara, tem um aplicativo que fez isso, né? Caralho Desclamação, jogar Vai achar pra alguém pra jogar rápido Mas pode aí, cara, se quiser jogar com o Joab aí, ó Eu só saio, aliás, eu tava no parado Eu ainda tava morrendo na fase, ganhando ainda Ganhando ainda? Bom Eu saí pra trabalhar, pra ir trabalhar... Acabei nem trabalhando Ah, eu preciso from the tramação pra despertar Tô não me forçar a chacar com viciada, ha, haha Aaaaaah, 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 metgamer Eu já posso despertar 7ais, hein? Eu tô 100% melhor comparada a outra Eu tive um problema hoje, pra fazer mesmo Despertar a... Hoje eu tô de boca Não se vai despertado hoje eu vou te ver agora eu tenho que ser gordo é porque ele não tem respeitado não não vale a pena e aí eles foram de sempre tem um problema menos gostou da pistola nova cara achei inútil cara e eu acho melhor usar uma r branca mesmo tendo mesmo o após ser com um pistola um roxo roxo douradão já tava vendo um vídeo de um cara a princípio fazendo um cara usando internet de um giga para ver se zerava o ping e aí e aí e aí alguns momentos né mas problema é que o servidor do jogo né e a minha aqui é de 200 ainda fica travando aí é mas mas não hoje e aí é cinco meses a velocidade do e aí e ainda usa o carro ainda não vai para é ruim na gente vai precisar o wi-fi aí quando você me ajudou a fazer o cabeamento lá já ficou bem melhor ah dá uma diferença é pode ser que seja absurdo né não sei o que a gente fala assim um giga né meu capitão que a internet antigamente você colocava era tipo 2 mega a família todo era de escada sei lá quanto era é bem cara cara era 56k é uma música que acaba o dia inteiro é baixar filme demora você só pegava no outro dia eu espero que o vídeo para chegar na época cara acontece é primeiro tem que começar a continuar a consciência dos jogadores e tal o problema é que por exemplo é o serviço lá no que está ligado é eu não acredito que a gente é eu não acredito que a gente não é um jogo brasileiro e não é a galera do forte Brasil que trabalha no forte Brasil que resolve as coisas tá ligado não esse tipo de coisa de adicionar arma no jogo o balanceamento tá ligado é quem resolve isso a galera lá de fora tá ligado é a galera do cor e desenvolvedores não é o brasileiro não é não acho que por exemplo para fazer um vídeo em português vai chegar a eles acho que vai chegar mais jogadores e aí quando juntar um grupo muito grande não acho que tiver essa consciência toda galera aí talvez aí talvez e aí vai só fazer um vídeo eu acho que um vídeo serve para criar a consciência na galera mas pronto 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 Que agora as pessoas podem começar A pensar nisso, né? A falar sobre isso Cala pra cima Se tivesse um pack seu na loja Ah, não sei, cara Se eles me oferecerem, aí eu penso nos itens, tá ligado? Ó, o que com certeza estaria Essas a delta aqui Não, eu não tô com as a delta certa, né? Não tô Não tô Minha quadra de basquete que tá vendo, você viu, Felipe? Não, eu desculpei Eu tô aqui do lado já É, eu tô ligado É aquela parada Não é os caras do Parchete Brasil que tem esse poder, sabe? Mas, pô Tem uma chance Tem uma chance de chegar lá fora, tá ligado? Tem uma chance Mas eu acho que precisa de você Que tá ouvindo Tem uma chance de pegar o Tem que todo mundo fazer pressão Não é só ele, tá ligado? Tem que ser a massa Tem 20 milhões de pessoas Aí talvez... A sniper Tem um pacote da patinadora perigosa? Tem um pacote da patinadora perigosa? Não apareceu pra mim Ah, eu já tenho esse pacote Não apareceu pra mim Porque eu já tenho Não, não apareceu com a palha Não lhe disse. Não, mas eu desculpe Não apareceu com a palha Umhm... Não tenho mais Umhm... 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 E aí 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 E essa força pode dar quando a gente vai ficar com os caras. A gente se deu zero, é a impulsão. Tá tudo bem? O que é isso? A gente tá preparado aqui que eu for, não concordo. Tá? Você sabe que eu não tenho nenhum poder aí, né? Eu não tenho esse poder. Nem ele tem esse poder. Nem ele tem esse poder. Mas, por exemplo, se ele falar isso, e muita gente ouvir isso, e muita gente começar a pensar o jeito que ele pensa, e aí você que é jogador, não a gente, mas você que é jogador junto com a gente, começar a levantar esse campo, aí vamos aqui de novo. Tá? Agora, a gente vai precisar de todo mundo, tá ligado? Não precisa só de uma pessoa e tal. Precisa de... da galera, né? Eu tô levando um kit. Acho que a Jack tá levando. Tá levando kit, Jack? Ó. Eu acho que... Tem uma galera que já tem noção que tá ruim nessa parada, tá claro? Mas tem muita gente que entra lá e ouvir nos comentários, ah, é, 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 é. Tá chorando porque quer pegar lobby facinho em mim, né? É, eu tenho, eu tenho... Tá entendendo? Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Eu não sei se não tá usando palavras. Bovoca. Ele não consegue ver um centímetro depois do nariz dele, tá ligado? Tem gente que vive numa bolha que é... É, meu irmão, é aquilo ali. É só o que ele vive, ele não consegue entender nenhuma opinião de fora, tá ligado? Tá do lado. É. Ele não vai ter um ou outro, tá ligado? Mas é melhoria, cara. Eu achei que teria mais. Eu achei que teria mais. Eu achei que teria mais. Isso é bom. Isso é bom. Muito bom. E a parada, tá? É, essa daqui, eu sabe, não falou. Tá, não falou. Não precisa ver se eles tinham compensado, tá lá isso nos outros vídeos, né? Mas, por exemplo, o Zé Arendia, que é campeão nativo. Zé, pra trilha, pra trilha. Cara, é... Se o casual do Fortnite acabar, porque tá uma merda de jogar e ele não tá mais jogando, mano, vai quebrar, vai dar merda geral, tá? Vai dar merda geral. Porque pra que que você vai ficar dando a vida na arena? Os caras dão a vida na arena porque todo mundo vai ganhar dinheiro no jogo, né? Porque tem campeonato e tal. Pra que o cara vai fazer campeonato se o jogo tá moiado, tá? Como é que a gente vai fazer campeonato se pô, a gente tá perdendo dinheiro, tá? Então, eu acho que dá merda pra geral. Se o jogo perder popularidade, tá ligado? Pô, você é o bichão da arena. Você é o pro player que ganha pra caraca de um jogo popular. Pô, maneiro. Se você ser o bichão de um jogo que ninguém joga, não adianta nada. Seu dinheiro vai diminuir, sua popularidade vai diminuir, tá ligado? Ah, pra mim tá de boa, mano. Eu faço os vídeos, reclamo. Pai, eu vou mandar o meu e-plote, dá pra pegar. Tô com 2... Tô com 2... To com 2... Tô levando por a cura e... Eu vou levar o shieldinho 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 Pra onde? Lá pro topo? Tô bom, né? Aqui vale a pena, hein, Simon? Acho que sim, alguma coisa dessa vez Deve parecer fácil A gente sai pelo menos em nível aí Das nossas costas Opa Acho que eu caí Só jogo pelo passe Ele está programando Cara, eu acho que eu não ganho uma partida Faz uns 3 dias, tá certo que eu não tô tentando Ganhar não, mas faz uns 3 dias que eu não ganho Também tô jogando, cara Nos últimos Sei lá, nos últimos 2 anos Tô jogando no foda-se, tá ligado? Eu vou andando Eu atiro em qualquer um Eu luto com qualquer um Tem hora que eu dou uma fugidinha pra não morrer Mas eu vou jogando aí, meu irmão Quando eu ganho é... Cara Eu nem tento mais ganhar, tá ligado? Eu literalmente não entro mais no próximo pra ganhar Vou andando E tô progredindo E conversando com vocês É isso, tá ligado? É isso Fala, Rodrigo Fala, Rodrigo E aí, cara É, tinha um cara lá, isso Pra cá Tem uma aqui embaixo também, ó Tem uma aqui embaixo também, ó Tem uma aqui embaixo também, ó Tem uma aqui embaixo, né, não? É, deixa esse cara lá, deixa esse cara lá Só que aqui a gente não tá safe Você quer pegar já aqui? Não dá pra jogar pra ganhar, não, é Bom que aqui, quando eu tiver descendo a safe, a gente vai descendo É, quando a gente joga squad É, quando eu jogo squad Quando eu desfile, só consigo jogar pra ganhar, tá ligado? Só sei, ó Só sei, ó Só tira Só tira Não dá pra ganhar, baby Tá bem É a caçada É a caçada É a caçada Ah, agora não é tiro mais É a caçada Ah, agora não é tiro mais É a caçada Mano, os jogadores foram numa live, quando colocaram em competitivo vai ficar Pois é, mano Isso aí é... Vamos ficar aqui Isso aí é o padrão das coisas, cara Quando bota competitivo É, o jogo acaba que consegue fazer o nome dele Porque queria campeonato Traz um monte de gente pra jogar campeonato Né Isso aí, cara O competitivo Sempre traz muito O padrão das coisas Então, é óbvio que o jogo vai voltar só Mas, pode acontecer isso Pode chegar uma hora que o jogo fica Num nível tão alto A gente vai tá na batalha Tá nas costas deles Que a galera Deixa o saco Olha lá, eles ali Pode dar um dedo É, os cara que tá subindo lá Olha lá, o dois vai no baixo do carro E esse é o pior problema do jogo né Quando o pessoal não quer mais jogar teu jogo É um problema Agora a gente pegar esse morro aqui ó Bora lá Ah, é que não faz que eu... Por aí Me dando pra caramba Não, não me vejo Que certinho Tá pra ver É claro que ele tem a... É óbvio É óbvio É óbvio que ele tem a 12 né Deixar a 12 Deixar a 12 Deixar a 12 Deixar a 12 Cara, isso não existe não Cara Acho que se eu mandar um WhatsApp Quero uma reunião pro dono do Fortnite Cara, não tem isso Isso não existe cara A gente não é... A gente não é Deus não Isso não existe Isso não existe O Flamengo Não consegue falar O Flamengo Não consegue falar Os caras da CBF lá Acho que eu vou conseguir falar Será que ele vai querer subir? A gente pode deixar subir Aham Só tem um pra baixo aqui já Aqui ó Tá vindo? Mas tem um ali Já vi já Tem mais algum aqui Tem pegadinha Deixa eu fazer um negócio aqui ó Não é pra baixo Tá subindo aqui embaixo ó Pô, eu tive um almoço bom hoje né Ficou lá na rua Fiz um almoço bom Estava cheio antes de começar a life Pô, não vou nem comer Agora tá subindo Foi os últimos Eu também Se tiver um pouco Foda Ele vai lá de vazio Agora tá subindo Foda cara Correndo do último de baixo Correndo do último de baixo É um perigo Tá lá em baixo Tá ligado? Tá lá em cima Vou deixar aqui perto O outro tá cheio Eu vou levar O outro tá cheio O outro tá cheio Eu vou levar Um pouquinho de merda esse do flu Do Grêmio Tu esperava o que, porra? O cara ainda não deu. Um tipo de sniper, mano. Porra, mano, eu tô com o caralho bater uma forma aqui, caralho, caralho. Vai rolar seu domínio, claro, claro, claro. Claro, não tem como jogar quatro horas mais não. Vamos só esperar cinco e meio aqui, ó. Não tem como. Outro jogo tiver desse jeito, eu não jogo mais quatro. Vamos pegar a parte alta pra vocês, pegar a parte alta que a gente desculpa. Eu tô jogando uma live com o seguidor e tal, a princípio eu não aguento. A princípio eu não aguento agora. Cara, eu tô, olha só. Eu vou te falar a real. Eu tô uma hora e cinquenta fazendo live aqui, né? Bora tirar aí uns dez minutos que eu tô conversando. Tem, tem vando aí, ó. Mais uns trinta minutos que eu fiz o vídeo. Eu devo estar jogando uma hora e vinte, estou saco. Eu vou rolar até dar três horas de Fortnite. Saco cheio! Tá ligado? Dois minutos três. Vou fazer força. Agora eu tô aqui assim, ó, forçando. Sabe quando? Sabe quando tu come muito e ainda sobrou metade do prato? Só que foi naquele restaurante que tu pagou oitenta reais do prato e tu fica ali, ó. É, ele tá lá pra dentro. Eu tô aqui, ó. Não sei como não marcou agora, mentira, né? Jogando batata pra dentro, tá ligado? É isso. Barriga cheia, mal de taco, tá ligado? Tô aqui. É esse o sentimento, sabe o que é? Esse é o sentimento. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Empurrando com ele pra dentro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem um bonde. Tem um. Ou não. Vai dar uma levantada pra mim. Certinho, geral, certinho. É, então, vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.